No vídeo de hoje a gente vai ver o vídeo mais antigo de cada canal, bora no meu também, vamos ver eu passando vergonha Pronto, vamos lá, mais antigo É esse aqui, eu não vou mostrar pra ninguém, porque vocês tem que ir lá no meu canal, o nome é Carlos Goat, tem um monte de coisa ali Embaixo do nome é Mayra Edith, vai lá no meu canal, por amor de Jesus O filho de Jesus Gostoso, ele, eu sou seguidor dele, inscrito Agora vamos ver o último vídeo que ele postou, mais antigo, é esse aqui Quer ter 50 anos e carinha de 25? 5. Invista em um cuidado com a pele com o colágeno berisol mais ácido e alurônico a Plexplans da Renovabic Ou às vezes você estragou o seu mapa e quer começar ele de novo Então eu vou mostrar pra vocês, é só vocês virem nesse site aqui Eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo Seguindo, eu vou dizer, tem que ser 10 canais, já foi 10 de 9 E aqui só tem o canal raiz de quem assistiu desde quando era bebê Tipo esses Felipe Neto, vamos ver o primeiro vídeo, eu já vi já, foi há 13 anos atrás Eu vi quando eu tinha 6 anos esse vídeo Ó, esse daqui, ó, faz uns 10 anos Puxa, só Pra mim que era mais louco Cara Não era 10 ou não, era 14 anos atrás Trindade, esse daqui é bom, viu Eu assisto, é bom Eita, compadre Bora, caçar o mais antigo Atrás O primeiro vídeo do YouTube Eu não organizei isso direito Não liguei pro cenário bosta que tá aqui, tá Mas assim, galera, esse vai ser o primeiro vídeo de muitos, tá É, eu vou começar aqui a fazer conteúdo de humor Não é assim, muito de humor E eu acho que vocês vão gostar do vídeo Eu não sei, pode olhar só, olha pra cá Ou ali, eu não sei Não liga, eu sou doido também Mas enfim, galera, me apresentando aqui Até o começo, né Quando eu tenho uma pelus trindade, tá Começa a ser dando este canal aqui Vou criar muito conteúdo de graça pra vocês aqui todos os dias Eu não sei pra onde ela ficou Pra mim, sem botar nem pra ali Eu sou minha bação Enfim, galera Essa daqui é a Crepele Catlinofa O nome dela é Crepele Então vamos ver O nome foi da Mais antiga Faz um aninho Indo para uma nutrição saudável Oi, gente Gente, hoje eu vou mostrar um enxoval Minha irmã e meu cunhado me deram Eu não lancei muito da cor Porque eu achei a cor meio cinza Meio apagado Acabei negociando Eles vão tentar Gente, ele acabou de melhão É, ele ficou na tua vida inteira E ainda estragou a minha cômoda Tá? Ele estragou a minha cômoda Aqui, a gente teve até que passar um esmaltezinho Porque ele estragou Porque ele foi fazer uma das gavetas aqui em cima E foi estragou também Eu não sei como vocês vão resolver essa parte com a fábrica Aqui, a gente já tem umas roupinhas Que olha Que foi uma que a Titia deu também Pronto Gente, não liga que eu tô usando o negócio da câmera É porque eu não deu pra gravar toda Então eu vou gravar Depois da manhã Porque amanhã não vai sair vídeo no final Porque eu tô culpada Valeu! Tchau